É trabalho pra lá, trabalho pra cá, os amigos chamando pra um bar e a família esperando pra jantar. E eu fico aqui, tentando rimar. Mas parei. Virar adulto. Morar sozinho, trabalhar, se sustentar. Eu nunca pensei que eu vou chegar aqui tão orgulhoso de tudo que eu já construí antes. Crescer é uma das maiores aventuras.